E aí, turma, tudo bem? Olha, é o seguinte, lembra daquele nosso projeto para chamar um estagiário para trabalhar aqui comigo? Pois bem, fizemos um grande processo, foram milhares de pessoas, em vez de escolher um, escolhemos sete. Só que agora, gente, vou pegar dois deles e vou dar uma troladinha neles e falar, olha, não vou mais precisar de vocês, já deu o prazo, só que, na verdade, é uma grande surpresa para eles. Acompanha para você ver como as coisas são feitas aqui na Cacau Show. Vem cá, vem cá. Beleza, Brunão? E aí, Vicky, tudo bom? Tudo jóia? Tem uma notícia boa e uma ruim para vocês, qual que vocês querem primeiro? Ah, ruim, eu acho, ruim, né? Só terminado pra ser bom. Vocês lembram que a gente ia escolher uma pessoa? Sim. Aí, vocês conquistaram nosso coração, escolhemos sete. Sim. Só que você sabe, as coisas estão indo, né, o ano não está, aquele ano fácil, com pandemia e tudo e tal, então a gente vai ter que terminar o contrato com duas pessoas. Infelizmente, essas pessoas são vocês. Tá bom? É sério? É sério, o contrato de estágio. Qualquer pergunta boa. Que agora a gente tem duas vagas novas para efetivar dois estagiários. E aí são vocês, olha aqui, ó. Bora lá, bora lá, bora lá, não? Vamos ou não vamos? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso aí, tomara que rode mais isso. Ô, louco. Ô, tem um anominho aqui. Tem uma canetinha também. É, vacinar? Opa, a caneta tá fácil. Ô, que legal, que legal. Obrigada, Alê. Sério. Novo. Vamos junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.